Em 1985, quando nós retomamos os transplantes no Incórnio, nós precisávamos de um imunologista que estivesse familiarizado com transplantes. O Dr. Calil tinha recém-voltado da França, onde ele trabalhou durante cinco anos com o Dr. Docey, prêmio Nobel de Medicina. E ele concordou em vir para o Incórnio, a oferta que eu e o Fulvio Pilelli fizemos a ele. Acontece que o Calil ultrapassou todas as expectativas. Ele não foi o chefe de um laboratório de DLA, ele fez uma equipe fortíssima que o levou ao cargo de professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele ultrapassou toda e qualquer expectativa e se demonstrou um líder, um grande cientista e um formador de cientistas, o que me parece a coisa mais importante da sua personalidade. O meu pai, ele sempre foi muito apaixonado pelo que ele faz. E ele sempre me ensinou que o mais importante era encontrar alguma coisa que eu gostasse muito de fazer e batalhar para conseguir fazer aquilo. E que isso era o mais importante para eu conseguir fazer as coisas bem feitas. Porque uma vez que você gosta do que você faz, você faz com mais paixão, mais prazer, mais vontade, faz as coisas acontecerem. Então eu acho que a principal coisa que eu sempre admiro, assim, ele é para nenhum exemplo, sempre foi. E como ele sempre gostou muito do que ele fez, eu sempre tentei buscar na minha vida alguma coisa que eu gostasse para tentar fazer da menor maneira que eu pudesse. Além disso, é uma pessoa super ética, super exigente, sempre fez as coisas acontecerem. E eu sempre trouxe, tentei trazer esses exemplos para a minha carreira profissional também. Uma coisa que acho que sempre marcou muito a família e mesmo esse relacionamento que a gente tem com o meu pai, são os almoços de domingo. A gente sempre faz churrasco, a gente faz questão de almoçar todo mundo junto. E é uma coisa que é muito simbólica, porque primeiro, que é essa questão de manter os laços com o gaúcho. Então, assim, apesar de a gente ter morado quase a vida inteira em São Paulo, eu e meu irmão, a gente sempre teve essa muito forte com o meu pai, a questão do gaúcho. Meu pai fazia churrasco com a visita do Grêmio, o Bom Baixa, e o meu irmão ficava ali do lado ajudando. E a questão de meu pai sempre ter sido muito professor da gente. Então o meu pai ensinava o meu irmão como assar carne e eu ficava ali tentando ajudar também, espetando a carne. E eu fazia também a parte de servir as pessoas e pegar a carne, cortar e espalhar para todo mundo. E meu pai sempre fez muita questão de falar, não, filha, a carne tem que cortar assim. Então esse lado professor dele sempre foi muito presente. E essa questão do convívio familiar mesmo, todo mundo junto, fazer questão de estar todo mundo almoçando no domingo e trocando experiências, conversando. Sempre foi um relacionamento muito próximo que a gente dava muita risada aprendendo junto a fazer churrasco e comendo comida gostosa de tradição gaúcha. Então eu adoro esses almoços de domingo e são memórias muito gostosas que eu tenho da família junto. Apesar de meu pai ser um médico, o Madre de Medicina sempre gostou muito de matemática, de física. E desde criança ele sempre fez questão de me ensinar matemática. Eu aprendi a fazer conta com ele, as leis básicas da física. Desde criança ele me aprendeu. Até que eu cheguei no colégio eu já sabia muita coisa quando fui aprender. E ele até me disse que quando ele estava decidindo entre medicina, ele quase fez engenharia que nem eu. Então o perfil dele também tem um perfil de muito de ciências exatas e sempre me incentivou muito a estudar matemática e física. E outra influência profissional que eu vejo muito forte dele hoje em dia é que ele sempre foi uma pessoa muito dedicada ao que faz. Sempre fez tudo com muita intensidade, sempre falou que o mais importante era sempre fazer tudo com muita dedicação e empenho que você obtém resultados realmente trabalhando duro. Eu vejo a vida inteira em casa. Ele foi um cara sempre apaixonado pelo que ele fez. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer com meu pai, que a gente fazia com frequência, é fazer algum esporte juntos. A gente sempre jogou tênis junto, a gente sempre esquiava com frequência junto. A gente sempre foi muito companheiro nesse esporte. Ele me ensinou no começo, depois comecei a jogar melhor que ele, ele ficava bravo quando perdia. Mas assim, sempre foi uma relação muito boa. Ele era um momento de muito prazer. A gente se divertia bastante. É claro que a vida profissional dele também entrou muito na nossa vida familiar. Então ele sempre trouxe muitos colegas de trabalho, muitos cientistas estrangeiros para dentro de casa. E nós também sempre viajamos muito com ele, com ele para congressos. Então, por exemplo, as crianças, a primeira vez que a gente foi fazer uma viagem de esqui na Europa, nos Alpes franceses, foi para um congresso que ele foi convidado. E depois disso, a viagem de esqui entrou para a tradição da nossa família. Então sempre teve uma interação muito grande da vida dele profissional com a vida da nossa família. Ele tem uma visão muito clara do futuro, ele é incansável, ele é capaz de assumir um número de compromissos e iniciativas ao mesmo tempo impressionantes. E juntando tudo isso em uma pessoa só, essa união de qualidades em uma pessoa só é bastante rara. E isso faz com que ele seja esse líder que ele é. É uma pessoa que desafia a gente a pensar. E não só isso, como ele desafia a pensar e ele abre espaço para pensamentos fora do pensamento dominante, que você pense com a sua própria cabeça. E isso é uma qualidade que eu vejo no Calil até hoje. E outra coisa que eu acho, outra qualidade que eu acho muito rica e humana é uma capacidade de bom humor e de dizer brincadeiras, mesmo nas situações mais difíceis e duras. E esse, para mim, é um ponto de encontro também com ele. Além disso, eu vejo que Calil fez uma escolha que é uma qualidade de, apesar de ter tido oportunidades de ficar e desenvolver pesquisas lá fora, ele fez a opção, optou por continuar no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia aqui no Brasil. Então, é este Calil, um Calil que não passa desapercebido, é um Calil polêmico, mas um Calil que tem uma força empreendedora muito grande e esta é uma grande qualidade, a meu ver, do Calil. Quando existe um problema administrativo, o Calil reage de uma forma intensa, como se fosse um neutrófilo mesmo. Mas, dependendo da complexidade do problema, aí ele apresenta esse problema no maior jeito das células dendríticas, ou seja, apresenta o problema para o time e aí revela-se também a plasticidade T do professor Calil. Ele auxilia o time dele nessa resposta, ele dá propostas certeiras como anticorpos para o seu time também atuar e, dependendo do problema, ele pode atuar até como um T citotóxico ou como um natural killer mesmo. O Calil, quando está o problema resolvido, aí ele atua de uma forma como um T regulador, ou seja, ele é um verdadeiro maestro no estilo macrófago, às vezes M1, às vezes M2, regendo o seu time de uma forma sempre intensa, alegre, mas não tropa. Calil, um grande abraço para você. Eu conheci em 1980, ou seja, há mais de 30 anos, na França, em Paris, no laboratório do professor Jean Dosset, do qual o professor Calil já trabalhava lá há dois anos. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos lá por mais dois anos e, ao retornar ao Brasil, voltei a Curitiba e o professor Calil voltou ao Rio Grande do Sul. É muito gratificante para mim continuar esse trabalho junto com o professor Jorge Calil e espero que a gente consiga chegar a um resultado bastante promissor. E, mais uma vez, aproveito então essa oportunidade, junto à SBI, de me congratular com todas as demais pessoas e cumprimentá-lo por todos os feitos que fez junto à sociedade científica e à sociedade como um todo. É uma pessoa empreendedora, revolucionária e inovadora, além de ser um grande cientista. pessoa de interface e networking bastante amplo e variado, que vai desde alunos, estagiários, pesquisadores, cientistas e até políticos. Eu conheci o Jorge Calil em 1985, eu tinha acabado de sair do laboratório onde eu trabalhava há 15 anos e fui procurar o professor Calil por indicação do meu ex-orientador, o professor Ricardo Brentani. E acho que logo nesse primeiro encontro ficou muito claro para mim o traço mais impactante do professor Calil, que é a generosidade intelectual dele e a capacidade de empoderamento que ele tem mostrado todos esses anos. Então, o professor Calil, além da sua integridade e empatia pessoal, tem essa marca registrada dele que é o de delegar, o de permitir que os seus associados desenvolvam os seus talentos e criem linhas de pesquisa, desenvolvam a sua profissão e a sua carreira da forma mais produtiva possível. Isso é um valor muito importante e eu agradeço esta oportunidade que foi me dada há tantos anos atrás e que permitiu chegar onde eu cheguei hoje. Resolver problemas e achar soluções usando inteligência e metodologia é uma coisa que realmente é apaixonante. Você chegar no laboratório e ver resultados, ou no fim do dia ver os resultados que saíram naquele dia e fazer uma hipótese de trabalho a partir daí é uma coisa que nos deixa muito felizes. Desde menino, eu gostei muito da ciência porque ela trazia solução para problemas e porque ela pensava de uma forma inteligência como se portar perante uma situação difícil. E eu venho perseguindo isso há muito tempo. Eu tive muitas oportunidades para fazer ciência nos Estados Unidos ou na Europa. O que seria interessante para mim do ponto de vista intelectual. Mas eu acho que estaria longe de uma missão que eu me sinto imbuído. Às vezes eu me pergunto por quê. Eu nasci no Brasil, eu criei no Brasil. Eu tenho um amor muito grande pela terra e pelas pessoas. Não sei se eles sabem disso, mas eu sei. E eu tento sempre me envolver nas coisas com muita paixão. E eu me sinto imbuído de uma missão que é muito grande. Então, quando me convidaram para ficar no exterior, eu lembro que conversando com amigos, eles me perguntaram, por que ficar aqui no exterior? Você acha que é mais inteligente que os locais? E aí, realmente, me dei conta que, na verdade, não tinha razão de ficar no exterior. A minha missão era aqui no Brasil. Então, fazer ciência, fazer ciência de qualidade, fazer com que o mérito fosse a forma de julgar a ciência, julgar o comportamento das pessoas que trabalham em ciência e formar gente, muita gente. Pai, queria que você soubesse que eu sou sua fã número um. Sempre foi motivo de muito orgulho ser sua filha. Tanto eu, como todo mundo que convive comigo sabe o quanto eu te admiro e o quanto eu torço para você conseguir tudo o que você quer, porque você sempre faz tudo com coração e muita competência e ética. E você se doa para tudo o que você faz. Adoro ser sua filha. Gosto muito desse relacionamento próximo, que a gente tem todos os seus conselhos. Você me ajuda muito. e com certeza é um exemplo para eu conseguir ser cada vez uma pessoa melhor. Te amo muito. Beijo. Pai, meus parabéns por esse prêmio. Reconhecimento do seu trabalho. Estou muito contente. Eu acho que você merece tudo. Estou realmente muito contente. Um beijão. Seu filho. Calil, estou super feliz de poder participar dessa homenagem que estão fazendo para ti. Estou muito orgulhosa de ti. Com todo o meu amor. Parabéns. Estou muito orgulhosa de ti. 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 Amém.